Sabe quem é né mano, sonhador, tio style, Jax, é você versus você O meu maior inimigo, no espelho reflexo, o ó escorre no rosto, mas um dia se repete Aqui dentro do ginásio, esmago que me oprime, dizendo que não consigo, mas eu me mantenho firme No agachamento, no levantamento terra, enquanto meu corpo treme, minha mente tem amnésia Esqueço as dores das decepções, que por dentro me consome, aumento as anilhas e o volume nos fones Orgulhoso, porém sempre insatisfeito, nego vem botar defeito, outros vem me dar conselho Perguntam se to enjetando, dizem que vou morrer, tenho que ter paciência pra não mandar se fuder Não venha me julgar, na minha vida opinar, dizer o que tenho que fazer, se devo ou não opinar O final do meu caminho é dentro do cemitério, mas o que me mantém vivo é tanadinho puxando ferro Sei que minha evolução em invejoso causa dano, carteloso sou fechado, poucos eu chamo de mano Então, no psicológico luto contra mim mesmo, mente corpo em ação, na batalha tudo peso É você versus você, ou tu luta ou tu corre, ninguém vai te socorrer, aqui não existe sorte No ginásio não seja gentil, aprenda a ser hostil, encare seu desafio, de modo sempre sombrio É você versus você, solitário nessa merda, não adianta ouvir dizer que não escolhi a vida certa Sou errado, admito, mesmo assim eu intimido, o tamanho do trapézio impressiona até amigo Inimigo invejoso, se olhou, olha de novo, alterando emoções, essa porra é pra louco Se eu mando nessa merda, esse corpo vai crescer, não importa o que injeta, não importa o que comer No tribunal de falador, fui condenado mais que nada, saí como culpado dos juízes de risada Sem camisa lá na praia, quem chamou atenção, o tamanho desse chefe, eu não vi nem arrastão Olhar frio, sem sorriso, o espelho tá pequeno, tá difícil esconder, que dependo dos venenos Se a luta é contra eu mesmo, a vitória é garantida, se essa treme faz crescer, imagina com as amigas Perco o controle, com o que no peito armazeno, se for falar de mim, torça que eu não fique sabendo Apenas observo, evito comunicação, eles querem ser todo mundo, mas menos quem eles são Sintéticos de estoque, foram a confirmação, vim pra protagonista, não pra figuração Sei que talvez, pós pinada eu adormeça, acredito minha vida em legítima defesa Seu que na rua assusta, desconhece paz mental, lado bom diz que sou ruim, lado ruim diz que sou mal Sem amigo, namorada, sem ninguém pra me ouvir, infelizmente o mundo pensa que me autodestruí Não tenta me corrigir, se você também tá no erro, então morra como um covarde Que eu morro por não ter medo, é você versus você, essa dor que fibra aniquila Somos feitos de carne, moldados como argila Todo dia do calendário, buscando shape lendário Na matéria em ser estranho, exemplo extraordinário Não entendi o sentido, seus conselhos eu dispenso Travo a única batalha, onde perdendo eu também venço Style Yo